Meus amores, vamos então começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa salsicha pra ferver, tá bom? Aqui tem 750 gramas de salsicha ou 14 unidades. E aqui na minha panela tem 1 litro de água, que é até cobrir totalmente. Eu vou levar pro fogo e deixar ferver. Depois que ferver eu vou contar 2 minutinhos, vou desligar e escorrer, tá bom? Lavei minha salsicha antes de colocar na panela. Você pode já colocar a água fervendo também. Aí vai ser mais rápido ainda. Ferveu, 2 minutinhos pode desligar. Quando a gente faz pra vender, a gente não costuma partir a salsicha e por isso eu não parti aqui também. Essa receita serve pra fazer em casa, fazer pra vender, na sua lanchonete, no seu restaurante, fazer em aniversário, tá bom? Então vamos começar a fazer o molho. Meus amores, escolhe uma panela mais aberta, pra você conseguir mexer com facilidade, colocar todos os ingredientes. Não escolhe uma panela muito pequenininha, muito fechada não, tá bom? Eu escolhi uma panela mais grossa, mais aberta. Vou deixar ela aquecer. Deixa a sua panela aquecer primeiro, pra você começar a refogar os ingredientes, viu? Assim que estiver quente aqui, eu vou colocar 2 colheres de sopa de óleo, pode ser azeite também. 1 colher de sopa, bem cheio do nosso tempero caseiro de alho e sal. O tempero, a receita dele vai estar aqui no final pra você. Quando chegar no final do vídeo, você clica na foto do tempero pra você pegar as medidas, tá bom? Se você utilizar um tempero comprado, seu cachorro quente não vai ficar tão gostoso assim. E pode ser que fique bem salgado, porque tempero comprado tem mais sal do que alho. Então utilize o tempero caseiro pra fazer o cachorro quente. Depois que o alho dourar, nós vamos colocar a cebola. Depois que a cebola dourar, nós vamos colocar o tomate. Depois que o tomate estiver refogado, nós vamos colocar o molho de tomate e o extrato. E aí E aí E aí E aí Meus amores, olha só. Gente, que molho lindo que fica depois que você mistura bem e deixa ferver. Eu gosto de colocar um sachê de molho de tomate e uma caixinha de extrato, porque eu acho que fica na consistência perfeita e na cor perfeita também. Os dois juntos, tá bom? Mas pode ser feito só com molho ou só com massa de tomate ou só com extrato, com o que você tiver, tá bom? Pra acabar de chegar o tempero aqui, nós vamos colocar uma colherzinha de café de sal. E logo em seguida a água que a gente já deixou fervendo. E aí agora o fogo tá bem baixinho, nós vamos deixar ferver mais e encorpar. Olha meus amores, que coisa mais linda, gente. 400 ml de água já fervendo, viu? É importante refogar o seu molho, pra ele ficar bem gostoso. A cebola dá um cheirinho bem gostoso, um tempero bom também. Não pode só misturar os ingredientes não. Tem que deixar o alho dourar. Quando você tiver dourando o alho, o fogo é bem baixinho, viu? Pra não queimar. E aí depois que você já tiver colocado o tomate, que for a hora do molho de tomate, do extrato e da água, aí pode aumentar o fogo, tá bom? Aqui o fogo tá baixo, porque senão faz barulho e eu não consigo conversar com vocês. Agora vamos colocar a salsicha, que já ferveu, a gente escorreu. E aí você coloca sem o líquido dela. E aí vamos deixar ferver aqui. Depois que ferver aqui, aí é só desligar e montar o nosso cachorro quente. O milho eu vou deixar separado, porque nem é todo mundo que gosta. Mas você pode misturar junto aqui também do seu molho. Meus amores, prontinho, gente. Olha só, já desliguei e olha que lindo que ficou. Se você coloca algum outro ingrediente, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Eu faço assim, bem simples mesmo. Acho que não precisa de mais. Mas podem ter outras formas de fazer também. E eu quero saber a sua forma de fazer, qual outro ingrediente você coloca. Prontinho, gente. Olha só que lindo que ficou o nosso molho. Não tem segredo. O segredo é você usar o tempero caseiro, colocar a quantidade de água certa, pra não ficar aquele molho aguado, sem cor. Também não ficar grosso demais, ficar perfeito assim. Utilizar ingredientes de boa qualidade e fazer com muito amor, que aí não tem erro, tá bom? Meus amores, olha só, o tempo esfriou. Tô até um pouquinho rouca, vocês me desculpem. Eu falei com assim, mãe, vamos fazer uma canjica? Porque é sempre bom, né? Fazer e relembrar. Engraçado que tem receitas que a gente deixa pra comer só em época festiva, em época comemorativa, né? Que é o caso das festas juninas, por exemplo. Tá fora de época, mas por que não fazer canjica? Pode fazer, tá? Tô fazendo aqui em casa. Aproveita amanhã, se tiver friozinho aí, faz na sua casa também, tá bom? Gente, aqui tem 250 gramas, meio pacotinho de canjica. Muito fácil de encontrar no supermercado. Minha mãe lavou ela ontem e colocou de molho, de um dia pro outro, tá bom? Colocou água até cobrir. Então, aqui tem meio pacotinho de canjica, que já tá de molho de ontem pra hoje, pra poder ela cozinhar mais rápido e ficar com os grãos maiores e mais macios, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Escorrer essa água que tá na nossa canjica, pra gente poder colocar ela pra cozinhar. Gente, olha só, algumas observações. Tem pessoas que não deixam a canjica de molho, então ela vai demorar muito tempo pra cozinhar, você vai perder a paciência, vai tirar a canjica antes e ela vai ficar dura. Tem gente que gosta de cozinhar direto no leite a canjica. O que que acontece? O leite, ele tira um pouco essa propriedade do cozimento da canjica. Então, ela não vai cozinhar igual se fosse na água também, não. Então, a gente vai cozinhar a canjica na água e depois a gente vai preparar com os outros ingredientes. Meus amores, olha só. Em uma panela de pressão, você vai colocar um litro de água, tá? E vai deixar ferver. Ferveu abaixo o fogo. Abaixo o fogo, a gente já escorreu nossa canjica, nós vamos virar ela aqui. E eu vou colocar meia xícara. A minha xícara que eu tô utilizando é a xícara de 240 ml. Então, eu vou colocar meia xícara de açúcar cristal. E aí, vou colocar a canjica, vou misturar e vou tampar. Vou deixar em fogo baixo, cozinhando, por aproximadamente meia hora, tá bom? Aí eu volto pra gente continuar. Meus amores, olha só. É importante a água já tá fervendo, tá bom? E é importante a sua canjica também ter ficado de molho. Pra você seguir o tempo aqui que eu tô seguindo, é importante você fazer exatamente igual eu tô fazendo, tá bom? Então, olha só. Agora a gente vai tampar. Abaixa o fogo da sua panela pra sua canjica não grudar, não queimar e também não ser perigoso. Não pode deixar fogo alto na panela de pressão. Vai pegar pressão rápido porque a nossa água já tá fervendo. Depois, a gente não vai tirar a pressão à força também, não. Deu 30 minutinhos, desliga. Deixa a pressão sair naturalmente. E aí, eu volto pra gente poder continuar. Vocês vão ver que a canjica vai tá cozida na medida certinha. Meus amores, prontinho. Olha aqui, gente. Que canjica linda, branquinha, toda inteirinha. Não garra no fundo, não queima e cozida na medida certa, viu? Então, ficou igual eu falei pra vocês. 30 minutos. Depois que pega a pressão, pegou pressão bem rapidinho porque a água já tava fervendo. Minha mãe desligou e deixou a pressão sair naturalmente. Se você for fazer uma quantidade maior, por exemplo, vou fazer um pacotinho de 500 gramas ao invés de meio pacotinho. Pode deixar uns 40 minutos. Ah, vou fazer uma quantidade ainda maior. Aí, depende. Tá bom, gente? Então, se aumentar a quantidade, vai mudar o seu tempo. Então, esse tempo aqui é pra essa quantidade de canjica. E dependendo da marca também, pode demorar um pouquinho mais. Então, você abriu, viu? Que tá dura. Aí, você tampa. Deixa cozinhar mais um pouquinho. Mas, aqui, 30 minutos, depois que pegou a pressão, foi suficiente, tá? Perfeita do jeito que eu queria. Então, eu gosto de passar o tempo porque tem pessoas que não conseguem fazer, né? Às vezes, você tem todos os ingredientes. Mas, o mais importante é o tempo de cozimento, são os truques. Olha que linda, gente, que ficou. Então, olha só. Vamos agora colocar os outros ingredientes aqui, então. O fogo tá ligado. Minha mãe ligou aqui de novo já, tá? Vou colocar 500 ml de leite integral. Se o leite estiver fervendo, é melhor, tá bom? Então, uma caixinha de leite de coco. Aqui, eu tô utilizando esse vidrinho que tem 200 ml. Se você não gosta de leite de coco ou não tem, aí você pode colocar o creme de leite também. Aí, vai ser uma caixinha, tá bom? Aqui, eu vou colocar uma xícara de amendoim torrado e moído. Já compra, assim, já. Ele já é bem docinho no jeito de colocar. Minha xícara tem 240 ml, viu, gente? Você que não gosta de amendoim, ou não tem, ou não gosta, pode trocar pelo coco ralado também, que vai ficar maravilhosa a sua canjica. E aqui, eu vou colocar meia caixinha de leite condensado de boa qualidade. Que eu tô utilizando moça. Que ele é bem gostoso, bem docinho, uma consistência maravilhosa. Aí, deixa a nossa canjica mais gostosa ainda. Não fica doce, tá, gente? Fica doce na medida certa essa canjica aqui. Agora, se você gosta bem doce, acrescenta a caixinha de leite condensado inteira, tá bom? Que a gente já cozinhou a canjica com açúcar, né? Foi água e açúcar na hora de cozinhar. E aí, você pode colocar aqui o coco ralado, a canela, que inclusive nós vamos colocar aqui o cravo, tá bom? Então, deixa no fogo médio aí uns 10 minutinhos, só pra pegar o sabor e a consistência que a gente quer. Tá pronta a nossa canjica aí, pras festas juninas que a gente tem no ano. Meus amores, prontinho. Olha que lindeza, gente. Já experimentei aqui, tá tão gostoso. Vocês não estão entendendo, gente. Comenta aqui se vocês são do time canjica ou do time arroz doce. Eu prefiro canjica, sem sombra de dúvida. Não gostava muito de arroz doce, mas depois eu comecei a comer o da minha mãe, eu comecei a gostar, viu? O da minha mãe é diferenciado também. Aqui, qual que você prefere, mãe? Eu? Ai, eu gosto mais de canjica. Meu irmão prefere arroz doce. Aí, aqui em casa, fica uma luta, sabe? Ou minha mãe faz canjica pra me agradar, ou faz arroz doce pra agradar o meu irmão. Aí, eu falei que vocês estavam pedindo canjica pra ela poder fazer. Mas ele gosta dos dois. Gente, olha só. Não precisa de colocar mãezena, né? Tem pessoas que colocam mãezena. Não tem necessidade. Olha como é que o caldo fica grossinho. É só você cozinhar na quantidade de água correta e colocar a quantidade de leite correta também. Ok? Não precisa você ficar colocando muito açúcar pra chegar ao gosto. Nem muito leite condensado. É só meia caixinha. É porque, às vezes, você colocou muita água e muito leite. Aí, você tem que ficar chegando açúcar. Tem que ficar colocando mãezena pra engrossar. Tá bom? Então, mede aí direitinho as quantidades dos ingredientes pra não acontecer isso. Então, agora eu vou empratar, tirar uma foto e finalizo o vídeo com vocês. Meus amores! Olha isso, gente! Tô realizada aqui no vídeo de hoje, viu? Porque aqui é assim. Um dia a gente faz receitinha fitness, né? Tem bolo de banana, tem cookie saudável e no outro dia a gente faz canjica. Tem que ter um equilíbrio, né, gente? Ó, outra coisa legal de se perguntar também é você prefere canjica quente ou fria? Isso aí causa dilema em algumas pessoas. Tem gente que gosta quente, tem gente que gosta frio. Comenta aqui embaixo como que você gosta, tá bom? Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. Vídeo de hoje, olha só. Nós vamos fazer um bolo de amendoim super fácil, prático, rápido, gostoso. E aí eu vou fazer aqui. Depois você vai fazer aí na sua casa também, tá bom? Quando vocês fizerem, tira muita foto e manda pra mim lá no Instagram pra eu poder repostar. Tô repostando todas as fotinhas de vocês, tá bom? Muito obrigada! Meus amores, vocês comentaram aqui embaixo. A gente fez o bolo de fubá com goiabada e o bolo de milho. E aí vocês pediram um bolo de amendoim. Então, se tem alguma outra receitinha de bolo que vocês querem ver, é só deixar aqui no comentário. Comenta aqui quais outros bolos vocês querem. Aí eu trago a minha receitinha pra vocês, tá bom? Então, nessa primeira parte, nós vamos colocar no liquidificador 3 ovos inteiros com gema e claro. 3 quartos da xícara de açúcar cristal. A xícara que eu tô utilizando aqui, gente, ela é de 230 ml. 3 quartos é faltando um dedinho aí pra acabar de encher. 1 xícara de leite integral. 5 colheres de sopa de amendoim torrado e moído, que a gente já compra assim no mercado. Ou 5 paçoquinhas. E meia xícara de óleo. Colocou tudo no liquidificador, ó. Nós vamos agora bater em velocidade baixa até virar uma mistura homogênea. Meus amores, olha só, gente, que lindo que fica. Uma cor maravilhosa e um cheirinho muito bom de amendoim. Pode fazer, confia em mim que vai dar certinho, vocês vão gostar muito, tá? Agora a gente vai colocar a farinha, peneirando e mexendo aos pouquinhos. Ali tem 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Meus amores, olha só, mistura aí, mãe pessoal, vê. Que lindo que ficou essa massa, gente. É muito boa. Ó, nós vamos colocar aqui agora uma tampinha de fermento. Ou então uma colher de sopa rasa, tá? Você coloca e mistura bem. Meus amores, olha só, minha forma já tá aqui bem untada com manteiga, tá? E o meu forno também, eu já liguei ele assim que eu comecei a fazer o meu bolo. Então ele já tá ali aquecido a 180 graus, bem quentinho. Eu vou colocar o bolo lá. Na volta eu conto pra vocês quantos minutos que ficou aqui no meu forno, tá bom? Meus amores, olha só esse bolo, gente. Isso não é um bolo de respeito. Comenta aqui embaixo. Vocês gostam de bolo com café ou bolo com suco? Eu sou suspeita porque eu adoro café, mas esse bolo aqui com suco também, bem geladinho, cai muito bem, tá bom? Gente, o bolo ficou exatamente 30 minutos no forno. Eu já coloquei lá com o forno aquecido. Ficou em 180 graus. Nos últimos 5 minutinhos, eu coloquei em 140 só pra ele continuar dourando, mas não queimar. E olha só que perfeição que ficou. Então agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho, desenformar, fazer uma calda bem gostosa, bem fácil de fazer e colocar por cima, tá bom? Meus amores, esfriou um pouquinho e agora eu vou desenformar o meu bolo aqui. Gente, antes eu gostaria de mandar um super beijo, um beijo bem grandão mesmo pros membros aqui do canal. Tem mais ou menos uns 16 membros, é o que eu tinha olhado da última vez. E essas pessoas, elas gostam tanto aqui do canal que elas se tornam membro por amor. Aí você clica aqui embaixo em seja membro. E aí como que funciona? Você faz uma doação de 5 reais, o YouTube retira uma parte pra ele e a outra parte ele repassa pra gente. E é uma forma de você mostrar que você apoia o canal, que você gosta, enfim. É muito gratificante olhar e ver a confiança de vocês sendo membro aqui do canal e eu queria agradecer, mandar um super beijo pra vocês, tá bom? Então agora vamos virar, gente. Esse bolo tá bonito demais, olha essa cor. Comenta aqui embaixo quais outros bolos vocês querem que a gente faça. Já fizemos o bolo de fubá com goiabada e o bolo de milho. Tchan, 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 tchan. Ai meu Deus do céu, mãe, que lindo. Olha essa cor, gente. Douradinho. Maravilhoso. Cheirinho de amendoim. Cheirinho gostoso, né? Então vamos fazer a ganache agora. Meus amores, ó. Pra calda é 200 gramas de chocolate em barra picadinho. Pode ser o ao leite ou o amargo, da sua preferência. Vou derreter aqui no micro-ondas rapidinho e volto já pra gente acrescentar o creme de leite. São 200 gramas de chocolate pra 100 gramas de creme de leite. Olha, gente, coloquei 1 minuto no micro-ondas. Aí eu mexi e coloquei mais 30 segundos. Então ficou 1 minuto e meio, mas não foi direto. Se você colocar direto, corre o risco de queimar a sua ganache, tá bom? E olha só que lindo que fica. Depende também da potência do seu micro-ondas. Então eu vou colocar agora meia caixinha de creme de leite e emocionar bem. Pra ficar uma ganache bem brilhante. Meus amores, olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha só, vou colocar um pouquinho de amendoim por cima aqui agora. Só pra dar aquele charme. Já aproveita e comenta aqui embaixo então. Suco ou café? Pra acompanhar esse bolo aqui. Quem fizer, manda foto pra mim lá no Instagram. Que eu tô doida. Esperando vocês mandarem as fotos pra eu repostar, tá bom? Gente, quem perdeu os outros vídeos dos bolos, vai tá aqui no final. É só você esperar o final do vídeo. Aí vai aparecer, você clica na foto daquele que você quer assistir. Pra você que não gosta da calda de chocolate, pode fazer 100 também. Porque fica maravilhoso esse bolo de amendoim, tá? Meu pai gosta muito de bolo de amendoim. Vamos ver o que ele vai falar na hora que ele chegar quando ele comer um pedacinho. Vamos ver o que ele vai falar na foto. Vamos ver o que ele vai falar na foto. Vamos ver o que ele vai falar na foto. Teve uma seguidora que falou assim, Bruna, faz paçoquinha de rolho. Eu queria muito ver como é que é feito. Aí eu peguei e falei assim, faz. Foi assim que eu tiver a oportunidade. Então, comprei o amendoim, o açúcar eu já tinha aqui em casa. Gente, são incríveis três ingredientes apenas, tá bom? Amendoim, açúcar refinada e uma pitadinha de sal. E tá pronto a sua paçoca. Fácil, né? Podem se aventurar aí a fazer. Então, aqui eu tenho 300 gramas de amendoim torrado e já moído. Poderia ser o amendoim em grãozinho também, você teria que triturar aí do primeiro. E aqui eu tenho 150 gramas de açúcar refinado, tá? Então, a metade. 300 gramas de amendoim, 150 de açúcar refinado. Uma pitadinha apenas, pouquinho de sal. Coloco o amendoim, coloco açúcar no liquidificador, o sal. E vai batendo naquela velocidade pulsar, onde a gente coloca pra triturar, desliga, mexe um pouquinho, coloca mais um pouquinho, até dissolver tudo. Gente, olha como que fica, tá vendo? O amendoim, ele tem que misturar totalmente com açúcar. Não é legal ter grãozinho de açúcar solto, não. Então, é um pouquinho, assim, demorado, sabe? Demora alguns minutinhos aí, porque você tem que bater, você desliga, aí você mistura pro amendoim de cima e lá pra baixo, porque o de baixo fica bem moidinho, tá vendo? Ó como que vira uma pastinha, porque o amendoim, ele tem muita gordura. Então, na hora que você tritura, essa gordura, ela solta, né, e gruda. Então, é só isso mesmo. É só você, então, misturando, desliga, mistura, bate mais um pouquinho, desliga, mistura. Quando você ver que dissolveu tudo, não estraga o liquidificador também, tá? Só você fazer devagarzinho. Aí, tá pronto. Agora, a gente vai fazer os rolinhos de paçoca. Gente, essas receitas me pediram várias vezes, ela é muito legal. Então, deixa o like pro YouTube entender que é um vídeo legal, e aí ele manda pra mais pessoas. Se você assistir, não deixar o like, nem comentar. O YouTube entende que é um vídeo chato, que você assistiu, mas que não tá nem aí. E aí, não manda pra mais ninguém. Gente, eu fui comprar o cortador, mas eu fui em umas três lojinhas dessas de utilidade doméstica, não encontrei. É um trem fácil de achar, mas você encontra mais pela internet. Nas lojas que eu fui, não tinha. Tinha mais disco de empada, outras coisas. E eu queria esse aqui, ó, pra fazer a paçoca de rolha, né? Então, eu comprei na... Fala no depósito, material de construção, um pedacinho de cano, e cortei. Olha só, minha mãe lavou direitinho. Você pode fazer, gente, tranquilamente, que dá super certo. É até mais barato ainda que o cortador, né? Mas o cortador é pra isso mesmo. Se você não achar, compra um pedacinho de cano e faz igual eu fiz aqui. Não tem segredo. Não precisa juntar o cortador, nada. Você vai pegar, separa um aí, mãe. Aí você vai pegar agora com uma colherzinha de café, pequenininha, pra encaixar melhor. E vai virando lá dentro. O segredo é, cada pouquinho que você colocar, você ir apertando, gente. Porque tem que prensar bem o amendoim. O segredo é esse. Vai colocando e apertando. Ó, encheu tudo. Olha como é que minha mãe levanta e ele não cai, gente. Porque tá bem prensadinho dentro do cano. Então, agora você vai com o dedão e empurra pra baixo. Levanta, né, mãe? Sim. Levanta e empurra pra baixo, ó. E ela sai inteirinha, gente. Olha que lindo! Que bonitinho que fica. Super fácil de fazer. Rende bastante essa quantidade aqui. É uma sobremesa super legal pra você fazer aí na sua casa. Ninguém vai acreditar que você que fez a paçoquinha. Então, pode fazer por minha conta, tá? Que vocês vão gostar. Vai ser uma experiência legal. Então, eu vou ajudar minha mãe. Porque isso aqui rende, viu, gente? Depois eu conto pra vocês quantas paçoquinhas que deram. E aí eu volto com elas todas prontas. Tem dois caninhos ali, ó. Eu vou ajudar minha mãe e já volto. Gente, prontinho. Olha só que lindo que ficou. Renderam 28 paçoquinhas, tá bom? Vou deixar algumas considerações pra vocês. Minha mãe, ela foi enchendo e eu fui desenformando. Porque eu acho assim mais rápido. Se tiver alguém pra te ajudar, é melhor. O cano não pode ser muito grande. Deu dois dedos só de largura. Se for maior que isso, a paçoquinha quebra. Tá bom? E outra coisa. A receita é bem baratinha também. Não é difícil de fazer. Porém, é um pouco chatinho, né? Eu não sei se compensa você fazer não. Porque paçoquinha comprado também é bem baratinho. Mas, pra quem queria a receitinha e me pediu, eu conheço essa forma de fazer. Gente, dá super certo. Agora, se você conhece outra forma, comenta aqui embaixo também. Comenta aqui embaixo também. Com outros ingredientes, outras dicas. Porém, paçoquinha é uma delícia, né? Então, muito obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Deixe o like, compartilhe se você puder. Super beijo no seu coração. E até o nosso vídeo de amanhã. E até o nosso vídeo de amanhã.